Música Três meses depois da chegada dos médicos cubanos a capital, é visível o desafogamento nas unidades básicas de saúde. Médicos e pacientes estão satisfeitos com os resultados. Na unidade básica de saúde da família do Jardim Batistão, o atendimento médico é agendado. Daí a razão da recepção ficar quase sempre assim, vazia. Dentro do consultório, atendimento diferenciado, feito por uma médica cubana. Libester Hernandes Hernandes é especialista em clínica geral e logo que chegou ao Brasil em outubro, foi designada para trabalhar em Campo Grande. Você pode trabalhar bem aqui, é uma população muito tranquila, muito nobre. Eles acudem aqui à consulta e nós atendemos com muito carinho a eles, porque eles estão precisando disso, de atendimento, de muito carinho por parte de nós. Márcio, que trabalha como motorista, raramente vai ao médico. Hoje buscou atendimento por conta de uma dor nas costas que apareceu de repente na semana passada. Passou pela consulta da especialista e aprovou o atendimento. Primeira vez fui consultado com o médico urbano, mas fui bem atendido. Compreendi bem o que ela falou, tudo. Libester veio credenciada pelo programa Mais Médico do Ministério da Saúde. O reforço que veio de Cuba ajudou a melhorar o atendimento na Unidade Básica de Saúde da família do Jardim Batistão. Atualmente a unidade conta com três médicos que atendem a população das sete da manhã às cinco horas da tarde. O que melhora muito é a questão da reclamação, porque o paciente vem, ele encontra o médico aqui, ele encontra a vaga para o atendimento. E isso causa uma satisfação para o paciente, diminuindo a questão da reclamação e garantindo a qualidade do atendimento do paciente.